Olá, aqui é o Marcos Beck. Faz um tempinho já que eu não posto nenhum vídeo, então eu vou aproveitar essa arte final que eu estou fazendo do Tyrion Lannister da série Game of Thrones para falar um pouquinho para vocês sobre arte final. Como vocês podem ver, eu estou usando um material chamado Bic de Pena que eu já falei no vídeo anterior, vai aparecer aí um quadrinho para vocês verificarem o vídeo anterior. E a parte que mais me interessa nesse material é a espessura do traço, que a gente pode trabalhar com traços finos e grossos. Esse é um Bic de Pena da Curetac, que eu comprei no site jetpens.com, é importado. O interessante é que, dependendo de quanto você aperta, ou, digamos assim, qual é a pressão que você faz no traço, você consegue um resultado diferente, um traço mais fino ou um traço mais grosso. E, logicamente, a prática é que vai fazer você ter esse controle do seu material, porque isso é com qualquer material, não só com Bic de Pena. Porque não é fácil você controlar algo que você não tenha prática. Então, o importante é fazer bastante, trabalhar bastante com esse material, até que você consiga ter controle. Logicamente, à medida que a tinta vai terminando no Bic de Pena, você precisa recarregar. Sempre tomando cuidado para não ficar com tinta demais na Pena, porque, senão, vai acabar fazendo uma linha grossa demais. Então, eu costumo fazer essa limpeza em algum pedaço de papel ou papel toalha, guardanapo, alguma coisa assim, que é para não ficar com aquele excesso e acabar fazendo uma besteira durante a arte final. E, até dependendo da situação, se a linha for realmente mais grossa, eu prefiro nem fazer a limpeza, deixar bastante tinta mesmo no Bic de Pena, que eu vou conseguir um resultado mais legal. Um resultado de linha grossa, né? Uma espessura maior. Como é o caso do contorno da roupa dele, que eu vou utilizar uma espessura maior, porque eu quero dar um certo volume. Então, para cada parte, eu vou fazer uma espessura diferente. E eu vou mostrar daqui a pouquinho, quando eu começar a fazer o contorno ali do ombro dele. Você vai perceber que eu vou precisar trabalhar com um volume. e vou usar algumas técnicas. Bem, esse lado que eu estava comentando, você vai perceber que para dar esse volume, eu vou iniciar com uma linha mais suave e vou pressionar mais o Bic de Pena para ficar com a linha mais espessa. Podendo fazer esse trabalho de alternância de espessura. fazendo uma sensação de volume em cada uma dessas pequenas dobras. Dá para ter um resultado bem legal. E aí está o resultado final. Depois de digitalizado e adicionado alguns tons de cinza pelo computador só para dar um efeito diferencial. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, ajuda a divulgar mostrando para os seus amigos. E não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.